E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. E se você se interessa bastante por política e por histórias bizarras que envolvem o mundo político, você vai achar muito interessante a situação no Oriente Médio nesse momento, especificamente envolvendo a Arábia Saudita e o Líbano. Não sei se você acompanhou, mas o presidente do Líbano renunciou recentemente. Ele renunciou no dia 4 de novembro, depois de uma viagem surpresa para a Arábia Saudita. E a grande desconfiança é que ele tenha sido sequestrado pelo país para ser forçado a renunciar. Então é realmente uma história bem intrigante. Vamos entender melhor o que está acontecendo. Se inscreva no canal aqui embaixo. Já vai dando gostei se você se interessou pelo assunto. Basicamente é o seguinte. O premier do Líbano, Hariri, ele viajou para a Arábia Saudita no dia 3 de novembro desse ano. Essa viagem foi completamente imprevisível. Foi uma viagem surpresa. Ele foi sem estar acompanhado de nenhum dos seus assessores. E também não comunicou ninguém que estava viajando. Essa viagem teria sido um convite do principal líder da Arábia Saudita, que é o Mohammed bin Salman. É importante dizer o seguinte. Ele está na posição de principal líder desde junho de 2017. Oficialmente, o pai dele, o rei Salman, que tem 81 anos, ainda é a principal figura política do país. Institucionalmente falando. Mas na prática, quem tem a maior parte dos poderes é ele próprio. Ele convidou o líder do Líbano para viajar para lá. No dia seguinte, dia 4 de novembro, surpreendentemente, num comunicado, numa gravação de um vídeo feito da Arábia Saudita, o premier do Líbano anunciou renúncia do cargo em decorrência de ameaças do grupo terrorista Hezbollah e do Irã. Então, uma situação muito esquisita. Primeiro, uma viagem completamente estranha. O que levou ele a aceitar uma viagem em que ele não saberia qual é o motivo real e também não poderia levar ninguém acompanhado. E o que levaria a Arábia Saudita a organizar uma viagem como essa. Então, é uma situação por aí já bem esquisita. E outro fato esquisito. Algumas horas depois desse anúncio feito por parte do premier do Líbano, diretamente da Arábia Saudita, a Arábia Saudita anunciou a prisão de várias pessoas do governo, vários príncipes, acusados de escândalos de corrupção. Você tem o dono da maior petroleira da Arábia Saudita, que foi preso nessa operação, por exemplo. Então, uma mega-operação que seria anticorrupção e que chamou a atenção também. Muitos dizem que essa operação teve como real viés fortalecer o grupo que está circundando o Mohammed bin Salman no governo. Então, fortalecer esse grupo fazendo o quê? Prejudicando os outros grupos rivais que estão dentro da política institucional da Arábia Saudita. Então, logo depois de uma notícia bombástica, cria uma situação esquisita também. No mesmo dia de uma renúncia muito esquisita por parte do presidente do Líbano, feita da Arábia Saudita, essas denúncias são divulgadas. Então, a gente pode criar uma série de ideias com relação a isso. Talvez uma tentativa de acobertar o fato que aconteceu antes, que foi a renúncia. Talvez realmente não tenha nenhuma relação. É muito difícil de prever, ainda mais aqui do Brasil, esse tipo de coisa. Mas, de qualquer forma, essa renúncia criou muita polêmica. A maioria dos libaneses creem que o presidente não renunciou por pura e espontânea vontade. A maioria acredita que ele foi sequestrado pelo governo saudita e foi obrigado a gravar um vídeo de renúncia sobre ameaça. Então, é uma situação que chama a atenção. É importante frisar que a Arábia Saudita é completamente rival do Hezbollah, completamente rival do governo do Irã, que é quem sustenta financeiramente e politicamente o Hezbollah. Essa rivalidade, de certa forma, pode ter convencido justamente a criar essa desestabilidade no Líbano. A Arábia Saudita enxergava como ameaçador o governo atual do Líbano, que é comandada pelo Premier, que renunciou agora no dia 4 de novembro. Esse atual governo do Líbano, ele foi criado justamente com a intenção de criar uma união nacional para evitar que as grandes crises que estão atingindo quase todo o território do Oriente Médio chegassem no Líbano. Ou seja, uma tentativa de deixar o país estável em meio a vizinhos totalmente instáveis. Então, chama a atenção, o governo estava numa fase de extrema estabilidade. Não havia nenhum indício por parte da Guarda Nacional de que o Premier do Líbano realmente estava sofrendo ameaças por parte do Grupo Hezbollah e por parte do Irã. Uma das coisas que envolve essa tentativa de estabilidade no Líbano é um acordo bem interessante. É o seguinte, o acordo, ele prevê que o presidente do país deve ser cristão, o primeiro-ministro muçulmano sunita e o presidente do parlamento muçulmano xiita. Então, é mais uma tentativa de criar essa estabilidade dentro do país. E quem ocupa esses cargos? Primeiro de tudo, o cargo mais importante é o cargo do presidente. O cargo do presidente, ele é ocupado por Michel Aon, ele é o mais importante líder político do Líbano. E ele é cristão, porque esse cargo é reservado para um cristão importante, aliado do Grupo Hezbollah. Então, essa aliança com o Hezbollah, claro, incomoda, incomoda muito o governo da Arábia Saudita. O segundo cargo principal é o cargo do Premier, do Premier Saad Hariri. Ele que foi que renunciou agora no dia 3 de novembro, no dia 4, na verdade, um dia depois da viagem para a Arábia Saudita. Ele ocupa o cargo que é reservado prosunitas. A presidência do parlamento, que é reservada proschiitas, ela é ocupada pelo Nabi Berri, que é da AMAL. Essa união entre os membros dos três cargos vinha dando muito certo. Tava completamente estável, por isso era completamente inesperada qualquer tipo de ameaça por parte do Grupo Hezbollah ou por parte do governo do Irã contra o Premier do Líbano, porque ele tava respeitando completamente o presidente do país, que era aliado do Hezbollah. Então, se criou todo esse burburinho exatamente por isso. Não haveria motivo pra existir qualquer tipo de ameaça por parte do Hezbollah. E muito menos, se era pra renunciar, muito estranho decidir renunciar de dentro da Arábia Saudita numa viagem completamente inesperada e inusitada. A grande chance é que realmente seja uma estratégia do governo saudita. Uma estratégia que, na minha opinião, se existiu mesmo, deu muito errado. Por um motivo bem simples. Foi descoberta o plano. Quase toda a população do Líbano acredita que sim, o Premier só fez isso porque foi sequestrado. Não acha que foi uma renúncia realmente feita de forma autêntica. Então, é uma situação que chama a atenção. De qualquer forma, se conseguiu trazer uma certa instabilidade pro Líbano, a curto prazo pelo menos, a gente não sabe qual vai ser o desenrolar dessa situação. Os textos de renúncia não foram escritos pelos assessores do Premier do Líbano. Eles foram pegos de surpresa por esses textos. Todos os aliados políticos dele lá do Líbano ficaram surpresos também com essa situação e não acreditam na versão de que foi uma real renúncia. Inclusive, o líder cristão do país, o próprio Hezbollah, que, obviamente, não acredita que foi uma decisão tomada pela figura do Premier, acha que foi sim um plano da Arábia Saudita. Ao mesmo tempo, tem a questão de que ele é aliado de uma série de príncipes sauditas que foram exatamente os que foram presos no mesmo dia 4 de novembro pelo governo que tá dominando o país nesse momento. Então, é uma situação muito esquisita, muito inusitada e realmente diz muito sobre a geopolítica do Líbano e da Arábia Saudita. Então, vamos acompanhar essa situação. O atual governo da Arábia Saudita, ele tá no poder desde junho desse ano. Esse governo, ele tá tentando passar uma imagem pro mundo de uma Arábia Saudita mais moderna, que segue o Islã de uma forma um pouco menos radical. Então, a gente teve mulheres pela primeira vez autorizadas a assistirem um jogo de futebol no estádio, tivemos mulheres pela primeira vez tendo direito a dirigir. Então, esse é o marketing desse novo governo da Arábia Saudita. É óbvio que é muito mais marketing do que é realidade. No fundo, continua sendo um governo completamente retrógrado, completamente atrasado. Mas, de qualquer forma, chama atenção essa mudança na dinâmica. E a situação é, desses três cargos principais no Líbano, o que era mais próximo do regime da Arábia Saudita era o do atual presidente que teria renunciado no dia 4 de novembro, do premier, desculpa. Esse cargo dele era o único que tinha relação próxima com o regime saudita. Agora, com a Arábia Saudita tirando ele do cargo, os outros dois principais membros do governo do Líbano são contrários ao regime saudita, assim como quase toda a população do Líbano. Você tem rivalidade contra o Irã de dentro do Líbano, mas essa rivalidade é muito menor da rivalidade que tem com os sauditas. Então, uma fatia, pelo menos, da população do Líbano apoia, sim, o regime do Irã. Quase ninguém o da Arábia Saudita. Teria sido uma bola fora. Não sei muito bem. É isso, gente. Espero que você tenha achado interessante o assunto, e conseguido entender um pouco melhor. Se inscreva no canal aqui embaixo. Dê um gostei no vídeo. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão que você tiver, é só comentar. A bibliografia está disponível aqui na descrição. Um abraço e até a próxima.